Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre investimento da poupança versus outros investimentos. Será que a poupança é um vilão no investimento? Então é desse assunto que eu vou tratar com vocês para a gente ver se não é uma pegadinha que estão fazendo por aí, se eu estou fazendo certo, então fique ligadinho comigo porque eu vou falar tudo para vocês sobre esse investimento, a poupança, se ela vale a pena ou não, tá certo? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook, Instagram, no nosso grupo do WhatsApp e Telegram. Não deixe de clicar no sininho, pois assim que esse vídeo for pro ar, você receberá em primeira mão esse vídeo, tá certo? Vamos lá então falar um pouquinho dessas... Eu fiz um simulado para vocês aqui entenderem um pouquinho. Eu fiz um simulado para que vocês entendessem um pouquinho do que eu estou falando sobre esses investimentos, poupança, LCI, CDB e taxas mais, né? Então eu quero mostrar para vocês, nesse simulado que eu fiz, para que vocês entendam um pouquinho, baseado ao que eu peguei de taxas, tá? Então nós pegamos uma aplicação de 5 mil reais. Eu fiz para vocês entenderem um pouquinho sobre essas taxas aqui que eu vou mostrar para vocês. Então eu peguei 5 mil reais, aplicado em 12 meses, com uma taxa de DI de 8,14 ao ano. 8,25 a taxa da SELIC ao ano, 83 o CDB LC pós ao ano e 91 LCI e LCA. E aí, essas taxas, tá vendo aqui? Deixa eu ver o DI. E fiz uma simulação de 5 mil reais. Então eu vou colocar 5 mil reais, 5 mil reais em um período de 12 meses, tá certo? E vou fazer um cálculo baseado a essas taxas aqui que eu peguei, tá certo? O que vai acontecer? Vai me parecer para mim, aqui no relatório, o melhor investimento que eu tenho naquele momento. Logicamente que eu estou falando um prazo de 12 meses, tá? Que eu não iria retirar. Porém tem alguns investimentos que você não consegue tirar antes do prazo negociado. Então vamos pegar o LCI, que você negocia, por exemplo, com 12 meses, ele fica travado com 12 meses, tá certo? Daí se você precisar desse dinheiro em emergencial, você não vai conseguir tirar ele. Então, logicamente, o LCI, ele daria, nesse prazo, com essa taxa, 370 reais e 37 centavos, que daria aí 7,4% de receita para você líquida, porque o LCI não tem imposto, tá certo? Depois, em segundo lugar, aparece a poupança. Sendo o melhor investimento, daria uma receita líquida de 359,89, um percentual de 7,2% da receita líquida. A poupança também não tem imposto, tá certo? Aí nós temos também o Tesouro Selic, que te daria 6,3% de receita, um lucro líquido aí de 315 reais, já deduzindo um imposto de renda, calculamos 20%, tá? E o CDB, ele daria 5,4% de receita, 270 reais, desconto, 270 reais e 25 centavos, desconto no imposto calculado de 20% de receita líquida ali, então, 270 reais e 25. A gente viu que o CDB seria o pior desses que eu mostrei para vocês aqui. Vocês viram aí no vídeo, cada um que eu falei apareceu no vídeo, cada um que eu falei, cada um que eu falei apareceu no vídeo para vocês verem. Então, vendo novamente, todos juntos agora, você consegue acompanhar que a poupança, tirando o LCI, seria uma opção para quem não tem certeza se a pessoa colocasse 5 mil reais, se ela ia precisar ou não do seu dinheiro. Então, a poupança, ao meu ponto de vista, nesse caso, seria uma boa receita para quem não tem a certeza se ficaria ou não com o dinheiro parado por um ano. Logicamente, que você precisa entender sobre o investimento que o investimento é um dinheiro que vai ficar lá rendendo e que você tem que esquecer o cara. Ficar lá toda hora cutucando, cutucando, você estiga a tirar. E o investimento, você colocou, tem que deixar. Essa é a dica. A poupança, eu vejo que é um investimento simples, fácil, qualquer um pode fazer, de forma simples pelo aplicativo celular, pela internet, não precisa falar com o gerente para aplicar na poupança. Geralmente, todas as contas correntes, ela já tem uma segunda conta poupança, a Caixa Econômica, agora mesmo, ela integrou a conta poupança com a conta corrente, o Itaú tem conta poupança, o Bradesco tem, o Santander tem, então todos os bancos têm a poupança, esses bancos tradicionais que eu estou falando. Então, você viu aí que a poupança, ela seria a segunda posição em receita, não deixe, caso, logicamente, o LCI seria o melhor, porém, a poupança, o LCI, eu vejo dois bons investimentos, porque não paga imposto, até 250 mil reais, você não paga imposto, e tem a garantia, de seu dinheiro aplicado, sem correr risco algum, porque a poupança, você não tem risco, o LCI também não tem, porque é um investimento que te dá receita. Então, essa aí foi a dica de hoje, e eu vou deixar embaixo do vídeo, o nome do aplicativo que vocês podem baixar, e fazer simulações também, como essa que eu fiz aqui agora para vocês. Está certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, simples, fácil e rápido, apenas uma dica, para que vocês entendam que a poupança não é um vilão, como parece ser. Muita gente fala, nossa, a poupança paga pouco, não paga pouco. Se você comparar com o CDB, por exemplo, que eu fiz a simulação, que vocês veem que pagando imposto de 20%, você levaria um chumbo, logicamente, se você pagasse menos imposto, seria legal. Eu fiz uma simulação com 20%, eu não sei se você faz com 25%, se você declara imposto de renda, se não declarar, ok, seria uma opção, mas, eu fiz aqui de uma forma que eu sinto, que vocês entendam a forma de calcular essa receita da poupança. Está certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal, não deixe de compartilhar. Hoje, eu quero mandar um abraço hoje para o pessoal de Terra Roxa, interior de São Paulo, na região de Barretos, Terra Roxa, um grande abraço para vocês aí, os pés vermelho, não é verdade? Os pés vermelho de Terra Roxa, o pessoal também aí de Poços de Calda, Minas Gerais, um grande abraço para vocês de Poços de Calda, cidade maravilhosa, turística, terra da minha mãe, onde minha mãe nasceu, Poços de Caldas, um grande abraço para vocês também aí. Pessoal de Itaú, de Minas aí, uma cidade pequena, mas aconchegante, o pessoal adora, Itaú, de Minas, um abraço para vocês todos aí, achou que eu não ia mandar um abraço para vocês? Chegou a hora de vocês sim, Itaú, de Minas, um grande abraço. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, até o próximo, Fiquem com Deus! E aí